Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso jornal Corridoso TV desta semana e você vai conferir a partir de agora Assistência Social lança a campanha Família Acolhedora Sejus que prepara a segunda edição do Casamento Comunitário E Prefeita e Governador entregam o tão sonhado Centro de Hemodiálise Tudo isso rapidinho depois deste comercial Conectar o mundo a você, isso é bem fácil de acontecer A melhor internet a gente tem para você Internet voa, internet da melhor maneira Em casa do trabalho, tablet ou computador Internet voa, internet que já conquistou Internet voa, internet voa, onde a conexão acontece Internet voa, ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645 Iniciamos esta edição falando sobre a inauguração do Centro de Hemodiálise Aqui de Naviraí, que aconteceu no último dia 12 O Governador esteve presente e destacou a importância do local inaugurado para Naviraí e região Veja Saudar o nosso prefeito eleito aqui, Rodrigo Sacona E dizer, Rodrigo, que como eu falei no início, a eleição passa e está aqui saudando o Isauri, Dr. Ronald, que foram prefeitos dessa cidade E agora você assume a responsabilidade de conduzir esse município E a gente vira a página da eleição e nós vamos seguir em frente Discutindo com o Maurício e com a equipe da saúde A gente sempre olha muito cada ação que a gente vai fazer Não teria como nós não sermos parceiro dessa Hemodiálise aqui em Naviraí Seu Sacai, que empresta o nome para esse centro E a gente fica feliz que esse sonho do seu Sacai esteja hoje aqui sendo concretizado Principalmente, Heise, pelo sorriso e pela alegria das pessoas que estão lá dentro É impressionante quando tem ali 18 posições, tem 12, 14 sendo ocupadas agora, Zé Everaldo E todas as pessoas ali com um sentimento de gratidão profundo Porque tirou duas horas de viagem para ir, duas horas de viagem para voltar Tirou o dia a dia, como disse um senhor ali na frente Governador, eu saio daqui 10 minutos, eu estou em casa Estou me alimentando, estou tomando meu café Isso três vezes por semana Não é brincadeira, gente Então, o doutor Maurício coloca bem Ah, não tem preço Tem preço, sim Tudo tem valor Tudo tem preço Mas é imensurável o valor que está sendo aplicado aqui Para o resultado que a gente tem alcançado Nessas ações de algumas práticas de saúde E, Raiza, não precisa ter nenhuma dúvida Que o avanço da saúde no Estado Ele vai ser pensado junto com esses prefeitos que estão aqui Na micro região, na macro região Se tiver que ter um hospital aqui Falei muito isso em campanha, Rodrigo Nós vamos sentar junto Falei para a Raiza Se tiver que ter um hospital regional aqui Nós vamos sentar junto Discutir e nós vamos fazer Muito feliz de estar aqui com vocês hoje E principalmente com aquelas pessoas que estão lá dentro Dona Terezinha O sofrimento do seu Sakai Numa fase de vida dele A senhora sabe bem o que é isso, Márcio Sabe o que é Indo lá para o Muarama Tendo que voltar aqui Sendo atendido E tendo dentro de casa hoje Um atendimento que muda completamente A vida de quase 60 pessoas Que toda semana Vão estar aqui No centro de Homo de Hades Que Deus abençoe Cada um de vocês Vamos seguir em frente Acreditando Em Daviraí e no nosso Mato Grosso do Sul Grande abraço a todos Eu negligenciei minha saúde grande Há muito tempo Por causa do trabalho Eu sempre me preocupava mais em trabalhar Do que cuidar da minha saúde E aí isso me cobrou um preço muito alto Sabe, eu já fui um pouco relaxado O homem precisa estar forte o tempo todo Ele precisa não ter fraquezas Ele precisa estar sempre disponível Depois quando passaram os tempos A família, o filho crescendo Aí a coisa modificou Um filho fala aqui Outro fala ali Aí o filho merece meu filho Eu acho que ainda estou vivo Graças a ele Então a saúde do Cris Ela não é perfeita Mas ela está em constante construção E eu percebo hoje Que ela está cada dia melhor Se eu pudesse voltar Falar com o Rafael Criança Eu falaria que Ele ainda vai conhecer muita gente Que ele vai amar muito E ele precisa se cuidar Para viver essa vida E viver bem Nessa vida Quero ser um exemplo de homem Que inspire outras pessoas a viver bem Cuide de quem você ama Procure uma unidade de saúde Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Apoio Anip Associação Naviraiense de Imprensa Profissional Jornal Correio do Sul TV E Teproduções Prefeita aqui de Naviraí Agradeceu os envolvidos Que tornaram realidade A hemodiálise Aqui em Naviraí Que atenderá o município e região Veja Graças a Deus Ele saiu do papel Eu não vou citar muitos nomes aqui Porque eu estou emocionadíssima Aqui está um sonho Da prefeita Raiza Da população de Naviraí Da dona Terezinha E toda a sua família Dona Terezinha Márcia Em nome da toda a sua família Muito obrigada Por vocês estarem aqui com a gente E agradecer principalmente Governador A todos os servidores públicos Que fizeram que isso aqui Acontecesse hoje Sem vocês pessoal Eu sozinha Não conseguiria Então meu muito obrigado A todos vocês Em nome do nosso gerente Márcio Gray Recomentar A turma toda da saúde Especificadamente da saúde Porque vocês sonharam A ser modiálise comigo Vocês viveram A ser modiálise comigo Desde o nosso primeiro dia A gente correu atrás Para fazer tudo Da melhor forma Para que esse momento Que os nossos pacientinhos Eu gostaria Não sei se eles estão ouvindo Lá dentro governador Mas eu gostaria Que eles estivessem ouvindo Que foi tudo feito Com a melhor forma Com o maior carinho do mundo Para que eles pudessem Sair da estrada Para quem não sabe pessoal Eu tenho um irmão Que faz modiálise E ele não pode estar aqui hoje Porque ele está lá Nesse momento Fazendo modiálise Então eu sei da dor De que cada paciente De que cada família Sente na pele Saber Como que vai sair Do tratamento Como vai sair da máquina E aqui os nossos pacientes Tinha estrada Além de tudo Então obrigado por acreditar Na prefeita Raiza E com certeza também No nosso governador Eduardo Ríder Governador Agora Vou falar do senhor O senhor que sempre Acreditou na gente Desde o seu primeiro dia De gestão O senhor fez o possível Para atender na Viraíco Maestria E a hemodiálise Foi a pauta Que a gente levantou Tanto essa Quanto o hospital regional E a hemodiálise Está saindo Primeiro do papel E eu queria agradecer Pessoal Foram 3 milhões De reais Que o governador Eduardo Ríder Destinou para a Naviraí Para que a gente Fizesse a aquisição Dessas máquinas E para que a gente Pudesse iniciar O nosso serviço Então tudo isso Está saindo aqui Do governo do estado Acreditando na nossa gestão Que conseguiu Tirar do papel A hemodiálise Gostaria também De cumprimentar O prefeito eleito Rodrigo Sacuno Que está aqui Que vai continuar O processo Da hemodiálise Vai ser o responsável Pelos próximos 4 anos Em cuidar Desses pacientes E aqui a gente Está entregando Esse momento Com respeito Aos pacientes A todos vocês Que estão aqui Toda a população De Naviraí Não fui eu Que prometi Mas Fui eu Que entreguei Somos nós Que estamos entregando A hemodiálise De Naviraí E agradeço Claro Sempre a Deus Por ter me sustentado Até agora Para que esse momento Fosse possível Muito, muito Obrigada A cada um de vocês A cada família Desses pacientes Que acreditou na gente E de cada paciente Que está lá dentro Fazendo a hemodiálise Nesse momento Aqui em Naviraí Com a gente Muito obrigada Alô, irmão caminhoneiro Quando estiver passando Na BR-163 Em Naviraí Não esqueça De fazer uma visita Ao pesadão Auto Peças Accessórios Lá você encontra Tudo para a sua carreta Ou caminhão É representante Autorizada Da marca A resfriar Tem ainda Para-lamas Caixa de cozinha Baterias Uma linha Completa de faróis Retrovisores Alternadores E motores De partida Maior estoque De produtos Do Cone Sul É ainda Representante Das antenas Estelbras Mão de obra Especializada Em linha pesada Para que você Tenha Uma viagem Tranquila Possui Um amplo Estacionamento Para todos os tipos De caminhões Pesadão Auto Peças Accessórios Fica na BR 163 Km 126 Próximo Ao Trevos Das Araras Em Naviraí Fones 67 3461 0066 E 99985 6229 Naviraí Terá novamente O projeto Casamento Comunitário Será A segunda edição Que é coordenado Pela Sejusque Que é o Centro Judiciário De Solução De Conflitos E Cidadania Juiz Responsável Pelo Centro Falou com a imprensa Sobre esse assunto Veja Boa tarde A todos vocês Boa tarde A população De Naviraí Muito obrigado A vocês Pela presença E atenção Bom Nós teremos Um evento Que eu considero Muito importante Uma realização Do Poder Judiciário De Naviraí Que é Mais um Casamento Coletivo Um acontecimento Que já está se tornando Uma tradição Aqui em Naviraí Nós realizamos Dois eventos De casamentos Coletivos Com o Tribunal De Justiça Naquela época Na carreta Da Justiça E depois Realizamos Um outro evento De casamento Coletivo Através Do nosso Sejusque Que é o Centro Judiciário De Solução De Conflitos E Cidadania Do qual Eu sou Juiz Supervisor E a Joyce É a nossa Coordenadora Esse Primeiro evento Esse primeiro Casamento Coletivo Que nós fizemos Através Do Sejusque Nós realizamos O casamento De 420 432 Casais O evento Aconteceu Aqui no Fórum 432 Casais Você imagina 432 864 E 4 Noivos Então Uma Uma cerimônia Bastante significativa Que movimentou Bastante A sociedade De Naviraí E nós conseguimos Naquela oportunidade Regularizar A situação De muitos Casais Que viviam Numa situação De insegurança De instabilidade E agora Nós vamos Realizar Uma nova etapa Desse casamento Coletivo Não colocando Um limite A princípio Do número De casais Nós temos Até o presente Momento 280 Casais Inscritos Já para esse São 560 Pessoas 280 Casais Já Inscritos Para essa etapa Desse casamento Coletivo As inscrições Estão abertas Estão abertas Para aquelas pessoas Que pretendem Se casar Regularizar Sua situação Nesse casamento Coletivo As inscrições Estão sendo feitas Aqui no Sejus Que no prédio Do fórum No período No período Da tarde Até o dia 29 de novembro Todos aqueles Que desejam Casar Regularizar Sua situação Estão vivendo Numa situação De insegurança Sem Serem casados Podem comparecer Aqui no Sejus Até o dia 29 de novembro Trazendo Os seus documentos Pessoais Certidão De nascimento Se divorciados Averbação Documentos Pessoais RG CPF Sabendo Que Se o casal Não tem Nenhuma comprovação Da união Que estão vivendo Eles precisam Apresentar Duas testemunhas Que atestem Que eles vivem Uma vida em comum Formam Uma união estável Mas se já tem Alguma comprovação Como casamento Religioso Um contrato De união estável Não precisa Dessas duas testemunhas O casamento Que nós realizamos Aqui É totalmente Gratuito Não tem Custo Nenhum Paiol Moda Country Com as melhores Marcas do mundo Country Moda masculina Feminina Infantil Sempre com o melhor Preço da região Localizada na Rua Lagoa 188 Centro Em Naviraí Fone 0 operadora 67 34 6148 35 Você também Pode fazer as suas compras Pelo WhatsApp 0 operadora 67 99622 0978 Parcelamos Dos cartões E até 10 vezes Sem juros Enviamos Para todo o Brasil Paiol Moda Country Você No seu melhor estilo Coordenadora Do SEJUSC Também falou Com a imprensa Veja Bom Conforme o doutor Falou Documentos pessoais Certidão de nascimento Muito importante Se a pessoa Se a pessoa Já tiver sido Divorciada A certidão Com a verbação Do divórcio Se tiverem filhos A certidão De nascimento Dos filhos Em comum E RGCPF Endereço E telefone Das testemunhas Das testemunhas Nós não estamos pedindo A comprovação Do endereço Mas das partes É bem importante Que o comprovante De endereço Esteja em nome De uma das partes Mas não se preocupem Caso vocês Tenham interesse E não tenham Comprovante Nós aqui temos Uma declaração Para suprir E qualquer dúvida Eu peço Que entre em contato Com o nosso Aqui do SEJUSC Nós estamos à disposição Também Vamos disponibilizar Um Formulário online É Só entrar em contato Com o nosso WhatsApp 99823 9446 Tem formulário certinho Mas qualquer dúvida Também Na hora de preencher O formulário Nós estamos aqui À disposição Todos os dias Do meio-dia Até as 17 horas Atendendo a população Nós estamos divulgando Online Pelas plataformas Com o auxílio De vocês também E vamos Confletar No centro De Naveiraí Já fizemos alguns bairros Confletando também E também contamos Com o boca a boca Do pessoal Que todo mundo sabe Que alguém que tem aí Que está querendo casar Que está querendo Se organizar Na questão judicial Vai acontecer Do dia 3 Ao dia 6 De dezembro Nós deixamos 4 dias Tudo vai depender Do tanto de inscritos Por enquanto Nós só finalizamos O dia 3 Ainda esses 280 Vão ser realizados Todos no dia 3 Então conforme as pessoas Vierem procurar Até a data limite Nós vamos preencher As outras vagas Atenção na Viraí região A CEA Casa dos EPIs Chegou para gerar Os acidentes de trabalho É especializada Em equipamentos De segurança Ofercendo todos os tipos De equipamentos Individuais e coletivos Além de higienização E sinalização Tudo para que a sua empresa Tenha produtividade E rendimentos Sem acidentes Kits de primeiros socorros Botas e botinas Luvas Aventais Máscaras Capacetes Óculos Caneleiros para coletas E plantios Repelentes e protetores solares Capas de chuva Além de todo equipamento Para a área de vivência CEA Casa dos EPIs Avenida Melha Fucuda 255 Sala A No centro de Naviraí Telefones 34617284 Ou 99925 0269 Na semana passada Foi lançada a campanha Família Acolhedora A responsável Por esta ação Recebeu A nossa equipe E deu mais detalhes Veja Bem, o serviço De família acolhedora É um serviço Que cadastra Seleciona E prepara famílias Para o acolhimento familiar Então quando aquela criança Ela precisa ser retirada Da família de origem Por algum motivo Por alguma violação De direito O conselho tutelar A primeira coisa que ele faz É procurar alguém Da família extensa Um tio Um avô Mas às vezes Essa criança não tem Então agora Com o serviço Da família acolhedora Essas crianças vão poder ir Para o acolhimento familiar Elas vão para casas Dessas famílias E ali ela vai ser cuidada Ela vai ser protegida Até que a situação dela Se resolva Então a família acolhedora Ela tem que ser motivada Por querer fazer o bem Para uma outra criança Para uma outra família Ela sabe que é um trabalho social Que vai ter começo, meio e fim E que ela não vai adotar Aquela criança A motivação é outra Uma hora aquela criança Vai seguir o caminho dela A família Ela não pode depender Exclusivamente da bolsa auxílio Que o programa oferece No valor de um salário mínimo Ela precisa ter idoneidade Não pode ter antecedentes criminais Precisa passar por um cadastramento Visita domiciliar Pelo curso de preparação Ela precisa ter disponibilidade Para os encontros em grupos Para as supervisões E ela não pode ter perdido um filho Há menos de dois anos Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Tchê Produções em Naviraí Ela está há mais de 20 anos no mercado E tem toda a estrutura Para atender Naviraí e região A Tchê Produções Conta com equipamentos de alta resolução E profissionais especialmente preparados Para fazer o seu evento Ser sucesso nas redes sociais Tchê Produções Fica na Avenida Neuci Gonçalves Simas 725 No centro de Naviraí Maiores informações 67-999-74-9649 O gerente de assistência social Também falou com a nossa equipe Sobre a família acolhedora Veja Olá, tudo bem Balta? Todos que nos assistem Então, é um serviço Como a Michelle disse Que está sendo implantado No nosso município Juntamente com o Ministério Público Com o apoio da doutora Karina Veduato E nós já estamos, né No processo de fazer a divulgação Do serviço Já fomos em várias instituições Com a nossa equipe E a partir agora do dia 25 Nós já estamos reunindo Essas famílias interessadas E até faço convite A todas as famílias Que têm esse interesse De estar participando Para conhecer melhor, né O serviço Que do dia 25 A partir das 7h30 Nós estaremos reunindo Com essas famílias Lá no CREAS Avenida Ponta Porã 881 E você será muito bem recebido Ali por nossa equipe É um serviço Muito importante Porque nós sabemos Que o acolhimento Ele já traz Um certo prejuízo Ali A criança Que está saindo Daquela família Que está de alguma forma Precisando ser retirada E a família acolhedora Nada mais é Do que um acolhimento familiar Né Ao invés da criança Ir para uma instituição Ela será acolhida ali Por uma família Tendo todos Os Aparatos De uma família O amor O carinho A atenção Ela vai continuar Tendo uma vida Social normal Como se ela estivesse Na casa dela Mas com uma família Ali que está Protegendo Acolhendo Dando amor a ela É uma lei Que já existe Desde 2016 E graças A nossa prefeita Raiza Que tem Esse respaldo No nosso trabalho Nós estamos conseguindo E vamos implantar Dentro do mandato Da prefeita Raiza Então quero destacar Aqui Os nossos Agradecimentos A nossa prefeita Sabe qual é O principal inimigo Do mosquito Você Não é isso André Eu cuido E você Dona Marina Eu fecho E vocês aí A gente limpa Sua vez Pedro Opa Eu protejo E você Joel Eu previno Ana Agora é com você Eu oriento Combater o mosquito Com você Com você Com você Com você Com você Com todo mundo Ministério da Saúde Governo Federal Apoio Anipe Associação Naviraiense De imprensa profissional Jornal Correio do Sul TV E Tê Produções Deputada Estadual Apresentou Esta semana Duas indicações Que beneficiam Os municípios De Itacoaruçu Nova Andradina E Chapadão do Sul Lembrando Que esse material É da TV Assembleia Veja Que seja encaminhado Expediente deste poder Ao governador do Estado Eduardo Corrêa Riedel Concópio ao excelentíssimo Secretário de Estado De Infraestrutura e Logística Guilherme Alcântara E ao diretor Presidente da GESUL Maura Zambuja Rondol Solicitando a recuperação Asfáltica E tapa buracos Na MS 473 Denominada de Jesus Ferreira Neves No trecho que liga Os municípios De Itacoaruçu A Nova Andradina A presente indicação Atende um pedido Formulado Pelos vereadores Rogério Gilson Maria Benedita Caio Jorge Febo Adilson da Silva Clodoaldo Luciano E Clóvis Leandro Do município De Itacoaruçu Também Seu presidente Ao nosso governador Eduardo Riedel Concópio ao secretário de Estado De Infraestrutura e Logística Guilherme Alcântara Ao diretor Presidente da GESUL Maura Zambuja Solicitando A ampliação Das dimensões Da ponte Sobre o rio Indaiá Na MS 229 No município De Chapadão do Sul A presente indicação Atende um pedido Formulado Pelo Vereador Vanderson Cardoso De Chapadão do Sul Valeu amigo internauta Temos encontro marcado Na próxima semana Trazendo para você Novamente Informações De Naviraí E da nossa região Um abraço E até lá E da nossa região 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 E da nossa região